Olá, bem-vindo ao meu aniversário hoje e eu preparei um show lindo com vários convidados muito importantes na minha vida. Para quem? Para você se divertir. Então, durante o show, vão trocando, vai escrevendo aqui embaixo o que você está achando, o que você está curtindo, porque a gente vai passar esse tempo juntos, vocês e eu, curtindo meu aniversário. Vamos nessa? Então, bom show! Bem-vindos todos vocês! É um imenso prazer estar comemorando meus 51 anos aqui com cada um de vocês. Então, para começar esse show dos 51 anos, não tem como eu fazer isso sem chamar três caras muito especiais na minha vida. O primeiro é o Gabriel Moreira. Gabriel Moreira! O Gabriel Moreira chegou na minha vida para gravar uma flauta no meu CD, no Brincadeiras, em 2012. Aí, foi fazendo o arranjo de uma música, convidei ele para arranjar uma peça toda minha, virou diretor musical, virou parceiro, virou um cara que me acompanha a todo tempo. Muito obrigado, Gabriel! Aí, depois do Gabriel, chegou um técnico de som, super empenhado, que ele tocava a bateria, convidou para ouvir ele tocar lá na casa dele. Fui ouvir, virou músico do meu show e ainda continua técnico de muitas peças. Zig Marcelino! Bom, a terceira pessoa que chegou é o Breno Barros. O Breno chegou numa enrascada tremenda, né, Breno? A gente ia fazer vários shows pelo interior de São Paulo e a baixista era uma menina, não podia ir. E eu liguei para ele e disse, Breno, você pode fazer esse show? Só que é o seguinte, não vai ter nenhum ensaio, você tem que aprender as músicas só ouvindo. Está aqui até hoje. Só queria dizer que o Márcio é uma pessoa, constantemente, um educador. Sempre vai tentando trazer lições para a gente, sempre coisas assim, de repensar, não sei o que. Ah, agora eu estou vendo uma crise, não sei o que. Ah, então vamos fazer, sei lá o que. E é muito assim. Sempre inovante. Sempre assim. Eu acho isso uma coisa muito bonita e muito obrigado por me ter por perto. Obrigado, Breno. Breno, você falou uma frase para mim outro dia que me tocou muito. Você falou assim, esse show que eu faço com você, Márcio, é o que eu quero dizer. Todas essas músicas têm algo que eu quero dizer. Por isso que eu gosto de tocar todas essas músicas. Eu falei, uau, um músico, né, que toca comigo dizendo isso. Obrigado, viu, Breno? Obrigado a você. Quero dar as boas-vindas a vocês que estão aqui e a você que está em casa assistindo esse show. Todo mundo comemorando o meu aniversário hoje. Hora de partir, hora de chegar, nesse trem da vida o que vale encontrar. Um amigo aqui, outro amigo lá, na bagagem é o que vou levar. Se eu vou sorrir, se eu vou chorar, é só mais um passo aprendendo a amar. Tudo vai passar, nada vai ficar, vamos já então festejar. A terra gira, brinca de se levantar, com os planetas a rodar. Vou se ir andando nessa festa solar, até virar ser estrelar. A terra gira, brinca de se levantar, com os planetas a rodar. Vou se ir andando nessa festa solar, até virar ser estrelar. Hora de partir, hora de chegar, nesse trem da vida o que vale encontrar. Um amigo aqui, outro amigo lá, na bagagem é o que vou levar. Se eu vou sorrir, se eu vou chorar, é só mais um passo aprendendo a amar. Tudo vai passar, nada vai ficar, vamos já então festejar. A terra gira, brinca de se levantar, com os planetas a rodar. Vou se ir andando nessa festa solar, até virar ser estrelar. A terra gira, brinca de se levantar, com os planetas a rodar. Vou se ir andando nessa festa solar, até virar ser estrelar. Manda ver, Raquel! A terra gira, brinca de se levantar, com os planetas a rodar. Vou se ir andando nessa festa solar, até virar ser estrelar. A terra gira, brinca de se levantar, com os planetas a rodar. Vou se ir andando nessa festa solar, até virar ser estrelar. Bom, nesses encontros da vida, eu vou trazer um encontro agora que veio lá do início do cocoricó. Que veio esse start mesmo na minha vida profissional. E quando eu cheguei no cocoricó, teve uma personagem no programa que eu me apaixonei de cara. Não foi, Nilson? Eu, né, querido? Foi, azazá! E eu não imaginava que isso ia virar essa parceria que virou. A gente fez muitos programas de TV, peças de teatro, show, muitas parcerias. Uma amizade que vai além do tempo. Então, Neuza de Souza, vem pra cá. Gente, essa aqui é uma parceria de anos! É que a gente já era amigo quando a gente tinha fralda, né? Não é, claro, né? A gente trocava fralda. Quando a gente fazia cocoricó, eu tinha a idade do Júlio. Mas, Márcio, a nossa parceria vem de muito tempo. São tantas coisas boas, tantas batalhas que a gente venceu junto, tantas coisas legais, coisas não legais que a gente passou junto. E isso que eu acho que é amizade, né? A gente passa por muitas coisas. A gente não é esse amor, não foi esse amor o tempo todo, não. Teve muito arranca-rabo, muito arranca-rabo. E acho que é aí que vai fortalecendo, que a gente vê o que é verdadeiro mesmo pra gente. E pra mim, assim, o Márcio é a história de vida. Ele é meu amigo, ele é meu irmão, é mais do que isso, né? O Márcio faz parte de uma pecinha do quebra-cabeça que é a minha vida. Muito obrigada, Márcio, por essa parceria, viu? Eu que agradeço, eu acho que é isso que é o amor, Neuza. O amor é você aceitar a luz e a sombra do outro. E a gente sabe fazer isso um do outro. Bom, eu trouxe a Neuza, mas eu quero pra essa música convidar uma outra pessoa também, muito especial, que chegou, né? Ele chegou na minha vida em 2008, 2009, fazendo Carnaval dos Animais. Quando eu comecei a fazer espetáculos com orquestra, chegou esse cara. E ele tem uma qualidade que é uma humildade, uma simplicidade, no sentido mais generoso da palavra, né, Neuza? Ele não precisa ficar mostrando o seu talento, mas quando ele tá, ele é. Ele é um exemplo pra mim, assim, de pessoa, de luz e de talento. Joas Campos, vem pra cá. Tô um pouco emocionado hoje. Até mesmo porque o encontro, assim, é realmente emocionante, né? Pelo que a gente tá vivendo e tal. Mas eu agradeço muito, porque em todos os momentos você sempre abriu caminhos, né, pra mim. Então, você é uma pessoa que abre caminhos. Obrigado. Eu agradeço, Júcio, porque eu posso até abrir o caminho, mas o talento de tantas pessoas que vão passar por aqui hoje, que contribuíram pra esse caminho é que fizeram a estrada. Então, não dava pra gente fazer essa estrada sozinho. E esse ano, a gente teve um presente da vida de novo. A cantora Fortuna fez um programa de televisão, um disco, me convidou pra dirigir esse programa e eu pude trazer a Neuza e o Joas pro elenco. Quero oferecer essa música pra você, Fortuna. Aqui, ó. Pôs a gente de novo junto. Beijo, Fortuna. E essa música que eu vou cantar agora, quase nunca as pessoas ouviram ela pra fora do palco. E ela virou uma música que a gente cantava sempre na coxia, lá atrás, antes de entrar em cena, pra abençoar o nosso espetáculo. Eu peço que os deuses do teatro Perfumem com amor você e a mim Que benção se iluminem cada passo Do estacionamento ao camarim Que cada noite seja abençoada Coxia, bonequeiros, contra-regras, tudo em fim E cada artista seja o que quer o bem Na voz que eu vou soltar Os deuses da arte, os deuses da arte Relevem a todos pro céu alcançar A canjus, que os deuses da arte, os santos e orixás Estejam conosco com amores penais Eu peço que os deuses no teatro Perdoem com amor você e a mim Que tensão se ilumine em cada passo No estacionamento ao camarim E cada noite seja coroada A sede da Marujo só já vem Coixinha, camareira Contra a regra do ventinho E cada noite já sejam erupis Na voz que eu sobrar Os deuses da arte Relevem a todo Do céu alcançar Arcanjos Os deuses da arte E cada noite já sejam conosco Notou que nessa dificuldade toda que a gente estava vivendo Que era o artista que estava salvando todo mundo A gente estava na loucura Nessa empresa de casa Tendo que aprender, reaprender a viver E aí todo mundo ia ver live Peça, show, séries, novelas Que somos nós que fazemos E lembrar que isso acontece desde lá Dos tempos onde os homens sentavam em volta das fogueiras As pessoas iam lá plantar Colher, caçar Chegavam cansados na noite Sentavam em volta da fogueira Para ouvir história Para ouvir música Para ouvir tradições que eram passadas De um para o outro E aí, né A gente volta para esse momento Onde a gente, todo mundo Sem saída Não tem saída É a arte É a gente poder Chegar e ligar lá um aparelhinho Alguma coisa que vai trazer arte para dentro da nossa casa Está difícil com esse governo, né Com tudo isso a gente Se entender com a importância Da arte E por conta disso Eu fiz uma música Que chama Herói Que somos nós Esses artistas Lutando contra a corrente Que a gente luta Mesmo Sem ganhar Mesmo passando fome Mesmo sem saber o que vai ser amanhã A gente luta Um, dois, três, e... Quando a insegurança vem No meu quarto acampar Solto todo o meu poder Desenhar, me namorar Herói Herói Faço cena Herói Faço arte Herói Vindo-se aqui Em todo palco vou fazendo minha parte Herói 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 Quando a intolerância vem Atropela o meu quintal Solto um poder da dança Solto um poder da dança E tudo vira carnaval Herói 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 Faço cena Herói Faço arte Herói Vindo-se aqui Em todo palco vou fazendo minha parte Herói Faço cena Herói Faço arte Herói Só não deixo de fazer minha parte Herói Faço cena Herói 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 Faz o mundo mais tranquilo pra viver Herói Eu ia te dizer Herói Quando a intolerância vem assolar o meu país Invoco arte e poesia Para um mundo mais feliz Herói Faço cena Herói Faço arte Herói e o do set E todo o palco manda a cena que a parte Oh, 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 herói Oh, 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 herói Agora quero contar uma história que vem lá de trás Fazer teatro amador E eu já era metido a fazer peça com trilha sonora original Quinta música composta das peças Chiquere! É, Chiquere! Achava, herói Que bom que eu achava Porque eu tive a cara de pau de chegar em um artista Que eu admirava muito ali naquela época Que era um cara que já cantava numa banda com funha Tinha uma estrada E eu tinha 17 anos E eu falei pra ele Você comporia umas músicas pra minha peça de teatro? E eu não sei porquê Mas ele generosamente disse sim Eu compor Eu não tinha muitos tão pra pagar pra ele Ele compor isso de graça E nisso passaram-se 30 anos E as redes sociais nos aproximaram de novo Agora, esse ano de pandemia E ele me mostrou uma música Ele falou Meu, eu fiz uma música E quando eu vi Eu falei Meu, minha cara essa música E comecei a mexer na letra E rolou uma parceria E ele tá aqui E eu quero convidar pra vir daqui, Jorge Me conta uma coisa Como é que você acreditou naquele menino? Boa noite Boa noite Genial, Márcio Na verdade Periferia, né? Periferia 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 Olha, né Jorge Esse artista que ele falou Era um cantor Não cantou de bar Ficava tocando lá Fez quatro notas, cantando Mas eu observava muito a genialidade Esse rapaz daqui Que ele trouxe Levou pra cara a Pico Iba O Moreno O Carlos Moreno O Elias Andreato O Moreno Levei todo mundo lá E o Carlos Cumpriu na minha frente Eu falei Que isso? O Márcio é bem legal Acho que foi Pequeno Príncipe, né? A gente fez primeiro O Pequeno Príncipe E depois a Comédia do Coração Que eu achei você mais genial ainda Isso há 30 anos, né? Trinta e tantos, né? Atravessamos a tecnologia Pra falar de uma canção Que se fazia há 30 anos atrás Que é brincar Vejamos que o povo participaram Essa música tem uma coreografia É E a gente vai aprender Que é assim, ó Larga já desse celular Quem vem brincar de pegar Pega, dá essa brincadeira Tire o bombom do sofá E desce pelo escorrega Pode ser Pode ser Pode ser Pode ser Eee Com uma catarata do picapá Lembra da catarata do picapá Eee Pode ser Então agora estamos prontos Vamos nessa Larga desse celular Larga já desse celular E vem brincar de pegar pega Pega Tire o bombom do sofá E desce pelo escorrega E desce pelo escorrega Larga já desse celular E vem brincar de pegar pega Pega Tire esse bombom do sofá E desce pelo escorrega Dá um pulinho no play Brincado Pula Pula Chame toda a galera Que vai rolar Manapura Vamos até o céu Pula Um pulo amarelinha E desce pelo escorrega Que vai rolar Pula 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 Prontos Pula Só pra cor e o homem que ela se desce Larga a cabeça do celular E vem brincar de pegar a ferra Tira-me um pouquinho do sofá E desce o que eles morreram Larga a cabeça do celular E vem brincar de pegar a ferra Tira-me um pouquinho do sofá E desce o que eles morreram Não faltou a corda Quando vem falando O som tem que pegar a parelinha Pode brincar ou não cansa Eu vou te ouvir o olho Se nunca derve o olho E se não tiver Vou brincar agora Vamos lá, hein? Agora Lága a cabeça do celular E vem brincar de pegar a ferra Tira-me um pouquinho do sofá E desce o que eles morreram 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 Que essa seja a primeira de muitas parcerias Eu quero comentar também de parcerias que acontecem atrás dos bastidores Mateus e Clayton Que foram chegando na minha vida E foram potencializando Essa parceria Essa parceria Por favor, me ofereceu, Mateus E aí eu quero pedir licença para fugir um pouquinho do roteiro Enfim, a grande maioria das pessoas hoje está aqui A gente está falando tanto das parcerias artísticas Das contribuições que todos tiveram nas suas obras Eu quero falar um pouquinho como seu amigo E para quem não sabe, o Márcio é minha senhoria Eu moro aqui na cidade E eu vou falar um pouco sobre isso Principalmente a partir desse momento que eu vim morar aqui Eu conheci outro Márcio Eu conheci um Márcio que não era o Márcio diretor Não era o Márcio autor E é o Márcio meu amigo Então quantas vezes a gente já se encontrou aqui E no café de manhã, no café à tarde E muitas vezes a gente se encontrou bem E riu muito Outros dias o Márcio não me encontrou muito bem Outros dias eu encontrei o Márcio não muito bem Tempos de amores e amizades líquidas e virtuais Eu queria só valorizar os encontros Então dizer que te conhecer para fora do palco Também foi uma grande alegria estar sendo Muito emocionante Voltar para o palco agora em agosto E nessa volta Estavam comigo Além desses meninos Daniela Schittini e Marcela Arce Vem pra cá Agradecer Primeiro foi Foi isso que você falou Foi muito emocionante poder voltar do teu lado Porque você é uma pessoa muito querida Você é aquela pessoa que a gente sabe que a gente pode contar E falando com as crianças Fazendo espetáculo para as crianças Então foi muito especial Poder voltar a cena De uma criança como é o Márcio E enfim Eu sou muito grata E muito feliz por estar aqui Poder dizer o quanto eu te amo O quanto você é muito especial Eu conheci o Márcio no final de 2019 E parece que eu conheci há muito tempo Porque eu conheci ele Falei Nem falei Ele entendeu que eu queria trabalhar com ele E eu senti como se ele pegasse na minha mão Mas não, vem Porque eu conheci ele Ele é assim Ele pega você Acolhe o abraço E leva para casa dele Para o gato dele Para a vida dele Meu gato bicho Não é para o Marcelo não Agora é aquele momento Que a Lorena Aquela artista Que está nascendo Comigo É um orgulho Lorena Essa maravilhosa Bem-vinda De braço quebrado Mas está aqui Fazer as coreografias com a gente Vai fazer bota Vambora, né Vambora Vamos dançar De figurino E tudo É Um, dois, três e E o sorriso Ei 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 Uma detetive astral Um cão guia sensacional Um cão guia Desentando muitos mistérios Para a vida real Ser mais legal Passo a passo Pra desentar Passo a passo E sem pista solucional E sem pista Se você precisa de ajuda Basta apenas chamar Heróis à vista Boys, juíza Pra quem precisa Uma dupla inseparável Ajudando você Você e você Heróis à vista Tive sem pista Eles vão viver aventuras Para nunca esquecer Nunca esquecer Paz Paz Luíza Luíza Pra quem precisa Uma dupla inseparável Ajudando você Você e você Heróis à vista Heróis à vista Averbe Vamos fazer uma letra Pra isso Pra ela virar Esse hino De aniversário É E aí A gente vai agora Cantar essa música Hoje é o seu dia Que eu já cantei Pra tanta gente Mas hoje É pra mim Então vamos lá Já do março Um, dois, três, vá Hoje é o seu dia Você vai brilhar Nasceu pra isso Pra arrasar Hoje é o seu dia Olha a torcida Aniversário Viva a vida A terra A terra na volta Seu dia chegou É um novo ciclo Que recomeçou Então te prepara Pra muita aventura Palmas Palmas Pra você Vamos dar as palmas Hoje é o seu dia Você vai brilhar Nasceu pra isso Pra arrasar Hoje é o seu dia Olha a torcida Aniversário Viva a vida A terra na volta Seu dia chegou Meu dia É um novo ciclo Que recomeçou Então te prepara Pra muita aventura Palmas Pra você Palmas Pra você Palmas Palmas pro Márcio E o Márcio Eu quero lembrar De uma coisa Que acontecia muito Na minha vida Que era um bullying Que faziam comigo Quando eu era criança Que cantavam assim Márcio Márcio Araújo Tem a perna fina E o rabo sujo Eu peguei esse bullying Transformei em uma música Transformei em poder Então Vambora Vamos lá Um, dois, três e... Márcio Márcio Araújo Alface no dente E ouvido sujo Não, tem intriga Mentira Márcio, Márcio Araújo Amigo dos bichos Da cabra ao caramujo É isso, não comam bicho Márcio, Márcio Araújo Faz estrepolia Ele é o tito cujo Sou eu Márcio, Márcio Araújo Sou eu, esse Márcio Araújo Hoje é dia do meu aniversário É E eu quero desejar amor Pra todos E também Saber hoje que é meu dia de receber amor Vocês estão aqui Todos Pessoas tão especiais na minha vida Então Desejar amor Agradecer o amor Retribuir o amor Librar amor Só o amor transforma o mundo E a gente tá aqui pra isso Pra transformar Esse mundo Nós somos artistas Todos aqui E a gente tem essa missão A gente faz o mundo melhor Eu sei que a gente tá Tá difícil Que muita gente tá desanimando Mas a gente tá transformando A gente tá sim E vamos continuar Nem que seja na lama A gente vai continuar Um, dois, três e... Para se conectar ligeiro A senha é ir pra dentro do eu verdadeiro Abra seu coração de guerreiro E ilumine tudo Eu sei pra alguém Eu sei que em você Eu sou só amor Essa é a conexão Essa é a conexão Da revolução É amor Amor, 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 amor Amor, amor, amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, amor, amor E vocês são esse amparo E vocês são esse amparo E vocês são esse amparo E vocês são essa amparo A beleza da arte Que sempre se transformou em matéria Através de vocês Tudo que eu escrevi seriam só palavras Se não fossem essas pessoas que estão aqui Que a gente transformou em matéria Que a gente transformou isso em matéria Tocou pessoas Então, prazer em te conhecer Estrelas vão se apagar Geneiras vão derreter Como é bom te encontrar Prazer em te conhecer Prazer em te conhecer As pedras vão virar pó O sol vai escurecer Então, vamos festejar Eu mais junto de você Nada vai permanecer Tudo vai se transformar Obrigado a você Que cruzou o meu caminhar Tudo é só aqui e agora Me vale o fim pra você Vamos já aproveitar Tudo que der pra aprender Tudo que der pra aprender Vamos já aproveitar Tudo que der pra aprender Mais Gabriel Música 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 Parabéns 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 Viva 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 Viva